Música Foi um dia de homenagem aos maranhenses que ajudaram a construir a história do TRT10 e agora se aposentam. Parentes e amigos testemunharam o reconhecimento do trabalho deles. E também as brincadeiras que alegraram ainda mais este dia tão importante do Alain. Trata-se daquele profissional que encarna a missão de servir ao público. Com ele o lema é missão dada, missão cumprida, com eficiência e qualidade. Sempre foi aplicado comprometido e eficiente no cumprimento das ordens judiciais. Meus cumprimentos pelo seu trabalho exemplar, rigoroso, ético, nos modos que se exige e se espera dos oficiais de justiça do Tribunal do Trabalho da 10ª Região. Você seja muito feliz na sua aposentadoria. Você gosta de muita saúde, muita paz. E se tiver um tempinho, corte o cabelo. Música Ele vê a coisa pública. Ele trabalha vendo a coisa pública. Missão dada é missão cumprida. Pouco importa as consequências. Então eu fico muito feliz de ver isso e tenho que agradecer a vocês. Meus parabéns e curta e vai me falando aí. E corte cabelo não. Vocês vão deixar muitas coisas. Exemplo. Como todos nós, um escorregão aqui, dez acertos ali. Mas o principal é a saudade. Então eu tenho pedido a todos, não esqueça de nós. Venha tomar um café de vez em quando. Seja muito feliz. E contrastando o desbargador Ricardo, eu acho que você está igual o Roberto Carlos. Em ritmo de aventura. Não mexa no cabelo. Não mexa. Parabenizo pelo trabalho realmente. Esse é o que você deixou. E é a convivência. Essa convivência alegre, solta. Que você tem com todos. E lance o voo, Zalane. Você merece. Pode ter certeza que foi. Você cumpriu e cumpriu com brilho, êxito, independência. Tudo aquilo que se espera de um grande servidor. Então eu cumprimento e desejo saúde, felicidade, tudo de bom. Certo de que você nessa nova etapa pode se orgulhar do que fez na Justiça do Trabalho. De todos os oficiais, a missão é muito grande. Mas especialmente do Alain, que aqui se aposenta. E é um reflexo de um trabalho bem realizado. A presença dos companheiros, o testemunho de todos aqueles que acompanham. Dou os parabéns ao Alain e aos demais servidores, colegas. E recomendo que ele não siga aí a indicação do desembargador Ricardo. E não se sinta obrigado a cortar o cabelo. O seu Brasil também teve a aposentadoria aprovada e recebeu homenagens. Ele é que cuida e cuidava dos nossos ramais, da nossa telefonia. A telefonia foi mudando, foi virando digital e ele foi mudando junto. E com certeza esse tribunal sentirá falta. Falta de seu profissionalismo, companheirismo, experiência, fidelidade, comprometimento, bom humor. São tantas qualidades que seria difícil enumerar todas. Vá usufruir merecidamente essa nova etapa da sua vida. Fruto de sua dedicação e serviços prestados a este TRT da décima região. Abraço de toda a equipe da CETIM. O Brasil, assim, sempre caladão, mas bem-humorado. Ao longo desses quase 30 anos a gente encontrava mais nos corredores, né Brasil? E um boa tarde para lá, e um boa tarde para cá. E a gente fica, apesar da perda, muito satisfeito com isso. Então, seja feliz e aquele abraço. Tudo de bom. O seu Brasil fez esse tribunal também. Tem o DNA dele aqui, sim. Isso é que é importante seja dito. Que você tenha muito orgulho do seu avô. Muito orgulho. Ele está recebendo uma homenagem justa e um reconhecimento justo de todo um tribunal. O tribunal é o que é. Nós somos o que somos em razão do trabalho de cada um. Independente do que faz, aonde faz, como faz. Não somos isolados. Somos um todo. Em todos nós, o que é que fazemos no tribunal. Obrigado. Saúde e paz, seu barato. O senhor, com certeza, dignificou esse tribunal. Fez dele, dentro daquilo que, na esfera da sua competência, ser ele melhor e se chegar onde chegou, como é hoje. Então, meus parabéns pelo todo o trabalho que o senhor desenvolveu. Por ter chegado hoje, poder estar junto com a sua esposa, seu netinho. E poder estar aqui e receber a honra dessa corte. Que o senhor seja muito feliz nesse novo caminho que o senhor escolheu. Que Deus possa abençoá-lo. Continua abençoando. O senhor é uma pessoa muito querida. O seu Brasil sempre atendeu com muita gentileza, muita prestimosidade. E eu quero parabenizá-lo por essa nova etapa que ele vai passar na vida dele. E agradecer pelos serviços relevantes prestados a este tribunal. Externo aqui, o testemunho pela sempre gentileza dele. No trato com todos os colegas, o juízes. E o meu testemunho do contato muito positivo todos esses anos. Então, meus agradecimentos e o meu desejo de muita felicidade e muita saúde. Intervalo na sessão para dar os parabéns aos novos aposentados. Que receberam um certificado em reconhecimento da importância deles para o tribunal. E eu não poderia deixar de perguntar ao Alain. E agora? Corta ou não corta o cabelo? Eu não cortaria o cabelo. Vou pintar de azul. Brincadeiras à parte, ele encerra a passagem pelo tribunal com muita alegria. Minha missão era sempre de servir ao público. Penso que fiz com toda dignidade. E adorei servir esse público. E fiz grandes amizades nesse tribunal. Saio muito feliz. Muito feliz mesmo. O Seu Brasil agora já faz planos para passear mais e cuidar da família. Estou feliz. Depois dos 25, isso aqui é importante. Fechei com chave de ouro. Graças a Deus. Foram 28 anos de tribunal. A gente vai... O tempo vai... Nem percebe, né? O tempo vai passando e a gente não percebe. Claro que ele vai sentir uma falta danada, né? Sim. O tempo vai... É o tempo que ele vai ter passado.